Boa tarde, eu sou Adriano Antunes Monteiro, eu estudo Engenharia Ambiental e Sanitária no UFCE Campus Maracanau e estudo Engenharia Civil em uma escola privada em Fortaleza, ambos no 9º semestre. Atualmente eu sou bolsista da CAPES aqui na França pelo programa BravTech, cooperação Ceará-Normandia para a formação e pesquisa em engenharia. Eu estudo aqui na cidade de CAM, mais precisamente na ISTC CAM, que é uma escola exclusiva em engenharia. Eu faço o quarto ano dessa escola no curso de Engenharia Civil com especialização em construção de edifícios. Quando a pandemia COVID-19 começou aqui na França e o presidente anunciou a fermeture desecoli, que é o fechamento das escolas, a ISTC adotou uma postura de continuar com o semestre online, através de ferramentas em computador. E desde então a gente vem tendo essas aulas online e trabalhos online, tivemos até já provas online. Quanto ao confinamento, existem regras bem restritas quanto ao confinamento aqui na França. E quem sair de casa sem autorização, você pode ser multado e a multa chega até 160 euros e, em caso de reincidência, você pode até ser preso. É permitido somente você ir no supermercado, comprar alimentos, você trabalhar quando for alguma profissão extremamente necessária, que o governo tem a lista dessas profissões. E para manter uma atividade física, você pode correr sozinho num perímetro de um quilômetro ao redor da sua casa. Eu já saí para correr algumas vezes e sempre vejo policiais e eles cobram a declaração de saída, que é obrigatório para todo mundo que for sair. E você tem que andar também com uma peça de identidade toda vida que você for sair, porque senão você pode ser multado. No mais, todo mundo está dentro de casa e aguardando essa pandemia passar e seguindo os seus estudos online através das plataformas que a escola oferece.